O segundo turno em Aracaju, capital do estado de Sergipe, está sendo disputado pela candidata Emília Corrêa, do PL, que no primeiro turno alcançou 41% dos votos válidos, e Luiz Roberto, do PDT, que obteve 23%. A abstenção chegou a 21,15%, a quarta maior entre as capitais do Nordeste. Estão aptos a votar neste segundo turno mais de 410 mil eleitores. Agora nós vamos entrevistar o coordenador das eleições do TRS Sergipe, Marcelo Gerrard. Marcelo, um dia muito aguardado, segundo turno aqui em Aracaju, vamos falar um pouquinho sobre o pleito de hoje. Então, para a gente começar, quem é que não votou? A gente sempre fica naquela dúvida. Quem não votou no primeiro turno por alguma razão, por razão de trabalho, pode votar agora neste segundo turno? Sem dúvida nenhuma. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno está apto a votar no segundo turno. Então, deve comparecer a sua sessão eleitoral e fazer o seu voto. Marcelo, e aí agora o inverso. Eu voltei no primeiro turno e agora neste segundo eu vou trabalhar, eu vou viajar. Como é que faz para justificar? Quanto tempo tem? É pelo aplicativo? Tem que ir na sessão? Então, vamos explicar um pouquinho como é que a gente faz para justificar. Nesse caso, o eleitor que hoje não puder votar, estiver, por exemplo, fora do seu domicílio eleitoral, deve fazer a justificativa, que pode ser inclusive feita pelo e-título, o aplicativo que é instalado nos celulares dos eleitores. Não tendo o aplicativo no seu celular, pode ser feita a justificativa nos postos de justificativa e, posteriormente, ao dia da eleição, a partir de amanhã, a justificativa pode ser feita nos cartórios eleitorais ou, por meio da internet, utilizando o site do TRE para maiores informações sobre essa justificativa após o pleito. Marcelo, e a gente sabe que termina às 17 horas e sempre fica depois aquela expectativa, né? Quando é que vai sair o resultado? Quando é que a gente vai saber quem assumirá a prefeitura nos próximos quatro anos? Então, tem alguma previsão de quando é que vai ser concluída as apurações das urnas? As eleições no Brasil são as mais rápidas no mundo. Então, nós estamos trabalhando para que, neste segundo turno, nós tenhamos aqui o resultado geral dessa eleição em Aracaju e também nos outros municípios no Brasil, até as 19, 19h30. Mesmo porque é uma votação mais rápida em função de haver apenas uma escolha, ou seja, para prefeito. Marcelo, muito obrigada por sua participação. Agora as notícias da Câmara Municipal de Aracaju. Dos 26 vereadores eleitos, 15 conseguiram a reeleição. Isso indica uma renovação de 40% no Parlamento Municipal, que contará a partir de 2025 com quatro mulheres. O PSD foi o partido que conquistou mais cadeiras na Câmara, com cinco vereadores eleitos, seguido do União Brasil com quatro e o PDT com três. Face. Doach.